Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano do céu, olha só o que aconteceu aqui no Free Fire Atualizou o evento garoto de verão, o evento menino de verão, uma coisa assim É aquele evento onde você vai ganhar uma skin com peitoral, bermuda e bonezinho de verão, mano Muito top, muito da hora A gente vai estar vendo aqui o banner agora e eu vou estar comentando a respeito disso E mostrando pra vocês onde vocês podem encontrar aí os itens e como encontrar eles e como que vai funcionar esse evento todo Beleza? Se você ainda não entendeu, se você só viu o banner, mas não entendeu, esse é o vídeo Então já deixa um like aí, compartilha esse vídeo Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora aqui pro vídeo, ó Então já entrou aqui no Free Fire, recarga do Panda Fofo Já fiz um vídeo sobre ele, já até peguei ele, muito da hora Loja do Desejo, também já fizemos um vídeo aqui sobre ele Todos esses vídeos que a gente já fez, que a gente cita aqui É só você clicar aqui no nome que tem aqui embaixo do meu nome E você vai entrar direto no canal e você vai na playlist Free Fire E vai ter todos os vídeos Ou no final do vídeo, tem lá a miniaturazinha que aparece aqui do lado Com a playlist de Free Fire com todos os vídeos relacionados ao Free Fire, beleza? Vamos seguir aqui Então esse é o banner que eu queria falar pra vocês Que é o Garoto em Luau, tá? Não Garoto de Verão, é Garoto em Luau Gratuitamente, galera Você vai conseguir as coisas aí de grátis, mano Então o evento vai do dia 7 até o dia 15 de julho Você vai colecionar os tokens que são essas banheirinhas, essas boias, tá? Que vão estar dropando no jogo, ou seja, vai estar dentro dos mapas, tá? Essas boinhas E aqui também, ó, de 7 até 15 de julho Você vai poder fazer a troca, tá? E como funciona a troca? Você vai fazer login diário Todo dia que você fizer login durante esses 9 dias Você vai 7 com 7 e 14 aqui de 8 dias Você vai ganhar aí 5 solzinhos, tá? E login no dia 13 de julho No dia 13 de julho você vai ganhar 10 solzinhos Os outros dias vai ser 5 solzinhos E no dia 13 você vai ganhar 10 solzinhos Se você fizer o login no dia 13 E no dia 13 de julho você vai atirar no coco gigante no meio do jogo Vai aparecer aquele cocão grande Lembra que tem vários vídeos, já que vários YouTube fizeram Que aparece um coco colorido ali durante o jogo Você vai atirar nele e vai ganhar esse chapéuzinho aqui, tá? Esse chapéuzinho é pra você trocar por outras coisas, beleza? Vamos fechar aqui ele Vamos ver aqui, ó Celebração do LoL de férias De 7 a 13 O outro evento é 7 a 15 Esse é de 7 a 13 Então quando você fizer o pré-registro e o login no dia 13 Você vai ganhar esse avatar daqui da folhinha E o banner da folhinha, beleza? Deixa eu fechar aqui E a recompensa no dia 13 também Quando você fizer o pré-registro Se você fizer o pré-registro hoje No dia 13 você vai estar coletando Essa skin aqui da feminina aqui, ó Tá vendo? Do biquíni, o óculos, o sapato Muito da hora, né? Vamos fechar aqui Vamos fechar também E vamos entrar lá na parte do dia 13 de sete LoL de férias Deixa eu dar um ok aqui Recuperar isso aqui Pronto, aqui, ó Eu vou reservar Você fazendo a reserva aqui já do LoL de férias No dia 13 você já vai ganhar aquela skin feminina lá Do biquíni e tal da praia, beleza? Ó, relaxe LoL de férias Isso aqui Muita gente perguntava, né? Ah, aquela cadeira vai servir pra subir a HP, EP, né? Que é aquela barrinha amarela Nada disso, cara Eu sempre soube que não seria nada disso Mas eu preferi ficar quietinho na minha aqui Mano, vocês lembram que tinha o trono? Pois é, o evento é bem parecido com aquele No trono você tinha várias missões pra você sentar várias vezes no trono A cadeira é a mesma coisa Você deitando na cadeira três vezes Você vai ganhar um ticket de diamante E três tickets de ouro Você deitando na cadeira seis vezes Você vai ganhar um ticket de arma royale E três comidinhas do pet Só que esse evento, galera, ainda não tá valendo Hoje é dia sete O dia que eu tô gravando esse vídeo Esse evento de deitar nas cadeiras Só vai valer do dia nove do sete, tá? Se não me engano, acho que é segunda-feira Segunda não Terça, quarta Acho que quarta-feira Dia nove, mano Dia nove A partir das quatro horas da manhã Até o dia quinze Ou seja, são seis dias Pra você fazer isso aí Aqui tá falando como é que vai funcionar Cara, eu já ia esquecendo, mano A parte mais importante Então tá aqui, ó São seis, sete, nove dias de login Contando hoje o primeiro Então daqui a mais oito dias No segundo dia você vai ganhar Cinco Cinco tokens Tá vendo, desses tokens aqui de solzinho Que é esse token aqui, ó Toque, verão agradável Você vai ganhar cinco No terceiro dia você vai ganhar mais cinco No quarto dia mais cinco E assim vai Todos os dias ganhando Com exceção do sétimo dia Que é o dia treze, se não me engano Que você vai ganhar dez, tá? Os outros dias é tudo cinco Beleza? Então, ó Toques de login Zero barra cinco Então você pode fazer cinco vezes o toque de login Toque em dropados Você tem novecentos e noventa e nove Pra você pegar Então você pode entrar nas casas Vai estar espalhado pelo mapa Pra você pegar Até novecentos e noventa e nove Tokens de De dropados Que são esses aqui, ó Toque em dropados O anel de natação E um chapéuzinho Que é o chapéu de palha Você vai resgatar ele Dentro dos corpos Que vão aparecer dentro da partida Dentro do mapa Beleza? Então aqui tem a quantidade Cinco solzinhos Com mais trinta boias Que é esse anel de natação E mais dez chapéuzinhos Você vai trocar Pelo pacote de férias de verão Que é aquela roupa muito bacana Que eu achei muito legal Essa roupa Com exceção dessas tatuagens Que eu achei muito demais Aqui, tá? Trinta anel E cinco chapéuzinhos Você vai trocar Pela mochila Aqui Alma de cristal É uma mochila isso aqui Eu acho que é, mano Eu acredito que seja uma mochila E com vinte Solzinhos Você vai trocar pela prancha Chamas ardentes E seis Anelzinho Você vai trocar Por aqueles Cocos de verão Pra você Colocar no lobby Eu já tenho dois Do evento passado Eu vim aguardando Pra saber disso Já deixa um like Se não for inscrito Se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder As próximas novidades Que a gente vai estar trazendo aqui Eu vou gravar uma partida Depois Mostrando onde que tem Os melhores lugares Pra você coletar o vídeo Coletar o coco E destruir o coco Beleza? E coletar também os anéis Então se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder esse vídeo Beleza? Então vou ficando por aqui Galera Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui I heard you had a couple Boyfriends I heard they didn't Treat you right I heard you're hated By your girlfriends Cause all the guys Want you to deny Yeah They say she's too hot They say she's too cold But she came from Nobody Libre